Olha gente, ao longo desses 23 anos, quase 24 anos que eu tô no ar aqui na Globo, sempre surge uma novidade, sempre que surge alguma coisa assim na área da tecnologia, a gente traz aqui nesse espaço onde com calma dá pra tirar dúvidas, porque às vezes a gente ouve uma notícia, mas não dá pra entender direito, né? Pra gente entender como as novidades afetam a nossa vida e o nosso dia a dia. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje você já deve ter ouvido falar em chat GPT, vejo escrito aqui embaixo na telinha. Eu já adianto que tem a ver com tecnologia e inteligência artificial. E esse assunto faz cócegas, né? A gente não sabe direito se é bom, se assusta, se vai tirar emprego de pessoas e por aí vai, né? E no dia a dia, muitas vezes, a gente nem percebe o quanto a tecnologia já invadiu as nossas vidas, né? Só pra citar alguns exemplos. Hoje já tem robô pra limpar a casa, cirurgias feitas por robôs, drones, tem impressoras 3D, GPS. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e numa velocidade tão absurda. É verdade. Que se a gente não parar de vez em quando pra se aprofundar, você perde o pé da história e depois você não engata mais. É igual aquelas pessoas que lá no começo que a tecnologia chegou, né? No telefone mesmo, né? Ah, eu não sei, não sei mexer nisso. Pronto, bastou 6 meses, pronto, acabou. Não pega mais. Pois é. Porque o bicho muda, o negócio é mutante, né? E esse chat GPT é uma tecnologia que virou febre nos Estados Unidos. Está se espalhando pelo mundo e criando polêmica. Porque o quê? É uma inteligência artificial que reúne uma montanha de informações e é capaz de responder a pergunta que você quiser. Esse chat GPT é capaz de fazer texto pra você. Você precisa fazer uma redação? Você pede lá? Ele faz. Produzir conteúdo, dá pra escrever um livro. Conteúdo de várias formas, com uma complexidade nunca vista antes de forma, uma forma autoral. Recentemente, inclusive um artista alemão, não é só na escrita, não. Na foto também. Um artista alemão chamado Boris Heldergensi causou polêmica ao vencer um prestigiado concurso de fotografia com uma imagem gerada inteiramente por inteligência artificial. Caraca, Ana Maria. A foto é essa aí, olha só. A obra se chama Pseudo... Anés. Pseudo-amnésia. Ah, estava separado ali. Pseudo-amnésia. Pseudo-amnésia. É, ou eletricista. E mostra duas mulheres de frente pra câmera como se fosse uma fotografia do início do século XX. O artista alemão foi acusado pelo júri de ter mentido deliberadamente, mas ele alegou ter sido transparente revelando a natureza da sua obra e decidiu recusar o prêmio que tinha ganho. Aí eu pedi, muito curiosa que a gente é, pedi pro nosso repórter nerd, o Cauê Fabiano, explicar como funciona essa tão falada inteligência artificial. Fala, Cauê! Uma nova inteligência artificial, mais criativa, capaz de elaborar respostas complexas, escrever textos próprios, músicas, poemas. Mas o que estaria por debaixo da mesa pra que esse robô seja tão inteligente? Vladivostok, R-S-T-U-V. Então se a gente pode aqui, aqui vai ter viagem, vestuário, Venezuela. Alguém aí tem uma enciclopédia à mão? O Teatro Municipal de São Paulo foi construído entre 1901 e 1913, é mais ou menos isso, fica no centro de São Paulo. Com rádio, telefone de disco, um fax, talvez. Não, gente, brincadeira. Claro que não. A nova inteligência artificial passou um bom tempo do ano passado usando computadores superpotentes pra puxar bilhões e bilhões de informações da internet. O robô aprendeu como as pessoas se comunicam, as frases mais usadas na internet e em quais situações. E com essa base de dados, o sistema é capaz de responder a qualquer pergunta. Quem foi Ayrton Senna? Tá pensando, robô. Ah, a pessoa tinha respondido mais rápido. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro de Fórmula 1 considerado um dos maiores pilotos da história da categoria. O chat GPT também responde a questões complexas e contextos autorais, que não são recortes de textos da internet. Me explique a teoria da relatividade. A teoria da relatividade é uma das principais teorias da física desenvolvida por Albert Einstein. As respostas não são perfeitas. Quando a pergunta é muito específica, o robô pode errar. Mas os textos são sempre coesos. A ferramenta virou febre nos Estados Unidos. Em apenas cinco dias, chegou a um milhão de usuários e promete multiplicar esses números. É a tecnologia transformando o presente em futuro. Em uma velocidade digna de uma viagem no tempo. Olha, está tocando de novo. Olha o que eu só pergunto, senhora. Isso é fácil. Vou procurar quem é Ana Maria Braga. Gente do céu, você viu só? A gente fez até essa brincadeira com as ferramentas que tinha antigamente para mostrar que o chat GPT consegue responder a qual... Que essa ferramenta já foi criada, inclusive, o que ela consegue responder, né? Foi criada em novembro do ano passado e já nasceu polêmica. Foi proibida nas escolas dos Estados Unidos porque ela é capaz de fazer os trabalhos pelos alunos. Ela é capaz de escrever um livro para você. Foi banida na Itália. A Alemanha pensa em fazer o mesmo. O Reino Unido está estudando formas de normatizar. A União Europeia espera normas de regulamentação mais restritas. Mas, mesmo vendo as explicações dadas pelo Cauê, sobram muitas dúvidas. É ou não é? Ou! Então, para tirar essas dúvidas, eu vou receber agora o Ronaldo Lemos, que é especialista em tecnologia, velho conhecido nosso aqui do programa. Ele é cientista, chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade e atua como professor em Universidades de Nova York e Pequim. Como é advogado de formação, preside a Comissão de Tecnologia da OAB em São Paulo. Bom dia, Ronaldo. Bem-vindo. Bom dia, Ana. Prazer estar com você de novo. Ai, tanto título com essa cara de moleque. Vem cá. Sente aqui, Ronaldo. Obrigada. Bora tomar café e conversar, Ronaldão. Bem-vindo. Obrigada. Bom dia, Loro. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, o Ronaldo chegou e eu estava conversando com ele um pouco antes aqui no programa. E a gente estava comentando o quanto é rápida a tecnologia mudar. Sim. Porque cada vez que a gente tem uma dúvida aqui, quando aparece uma coisa nova, a gente tem o prazer de te receber aqui. E aí eu falei, faz quanto tempo que você esteve aqui, né? Que a gente estava falando de uma novidade, o que isso podia ocasionar. Não me lembro nem direito o que era, porque muda tão fácil. Aí não faz seis meses, né? Faz nem seis meses a gente estava falando de golpes na internet, né? E de lá para cá, a gente nem falava de chat GPT, né? E agora já está se falando de como é que chat GPT pode, inclusive, ser uma ferramenta para aumentar os golpes. Você vê que a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Ah, já chegou no golpe também. Já, já. Já é outro assunto para falar também. Nossa senhora. O Ronaldo encontrou, inclusive, o fundador do chat GPT, Sam Altman, presidente da... Open AI. Open AI. Ele esteve aqui no Brasil essa semana. Semana passada. Semana passada. E a gente descobriu que ele tem 38 anos. Olha, carinha de jovem, ambicioso, diz que ele quer competir com Elon Musk, que é aquele cara que manda foguete lá para a lua. Ele teme que chegue o momento em que as máquinas comecem a ter ideias originais, elas mesmas. Por isso ele defende, ele mesmo, né? Sim. Que os estados criem regras, né? Se você aí de casa tiver alguma dúvida, pode enviar aqui para a gente. Basta fazer a sua pergunta nas redes sociais usando o hashtag mais você e a gente faz para o Ronaldo aqui, né? Boa. E aí nós perguntamos para o chat como seria uma entrevista com você aqui no programa sobre esse assunto, incluindo uma participação cômica do louro. Opa, gostei dessa. Olha o que ele sugeriu. Ele falou assim, Ana Maria começa a entrevista perguntando ao Ronaldo sobre sua formação em tecnologia e suas opiniões sobre os avanços sendo feitos no campo da inteligência artificial. Gente. Ronaldo fornece insights sobre o funcionamento, o interno do chat e como ele está ajudando a revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. A conversa então se volta para os benefícios e desvantagens potenciais de usar a inteligência artificial em várias indústrias e as considerações éticas envolvidas em seu uso. Ronaldo compartilha suas perspectivas sobre o futuro da inteligência artificial e como ela poderá impactar a sociedade nos próximos anos. E ao longo da entrevista, Ana Maria e Ronaldo mergulham em conceitos técnicos, complexos, tornando-os acessíveis ao público em geral. Mano do céu. Essa foi quando a gente pediu o que eu teria que fazer nessa entrevista com você. Olha o que ele sugeriu. Ele fez um roteiro. Não, é quase como uma previsão do futuro, né? Porque ele bolou exatamente o que a gente poderia falar aqui, criou a estrutura, inclusive os roteiristas nos Estados Unidos de séries, de TV, estão entrando em greve e uma das razões é o medo da competição com o chat GPT. Porque ele é muito bom, dentre outras coisas, para escrever roteiro também. Então ele faz um monte de coisa. Ele programa, ele escreve texto, equação matemática. Como é que seria, por exemplo, eu pedir para ele escrever um roteiro? Vamos imaginar qual... Porque as perguntas também têm que ser cabíveis, né? Porque senão ele não vai entender aquilo que a gente está dizendo. Então, você pode falar exatamente o tema do programa, né? Pedir para que ele elabore o roteiro, dar algumas diretrizes e depois ficar pedindo para ele revisar. Aliás, essa é uma dica para quem está em casa. Não se contente com a primeira resposta. Se ela não está boa, você vai instruindo e modulando ali para ele fazer respostas melhores. Então, com isso, um roteiro que você levaria, às vezes, 3 horas, 4 horas para escrever, às vezes você escreve em 10 minutos, interagindo ali com o chat GPT. Isso é bom ou ruim? Então, é bom e é ruim, né? Porque o trabalho humano também pode ter o risco de ser desvalorizado, né? Se a gente for pensar, a gente está num mundo hoje que já é muito competitivo e a questão principal é, e se as pessoas começarem a ser substituídas pela máquina? Então, esse é o ponto que gera... O que, em alguns casos, já foi. Sim. Você lembra, ao longo desse século, vamos falar nesse século, né? Sim, sim. Quantas profissões deixaram de existir, né? Claro. Ou foram substituídas gradualmente por conta de máquinas, né? Exato. Que operam muito mais inteligentemente do que o homem, ou mais rapidamente. É, e ao mesmo tempo, né, esse é o lado do copo meio vazio, né? O copo meio cheio é que novas profissões vão surgir. Então, quem defende a inteligência artificial pensa que ela pode funcionar como uma espécie de um copiloto para a gente, né? Então, você vai escrever um texto, ela vai estar ali do seu lado te auxiliando. Você vai fazer uma planilha, né, no Excel, alguma coisa assim, ele vai estar ali do seu lado ajudando a você fazer aquilo. Então, essa ideia da inteligência como um auxiliar, eu acho boa. Agora, tem que saber qual é o limite, né? E qual é a progressão dessa inteligência artificial. Porque, se ela começar a desvalorizar o trabalho humano, né, como é que a gente faz? Tem que investir em educação, tem que investir em aprendizado computacional, novas habilidades que a gente vai precisar, inclusive, para competir com a máquina. Então, tem um lado positivo, né, e tem um lado negativo. Tipo o roteiro, né, que a inteligência artificial fez. Fez o roteiro da nossa entrevista. Desvantagens e vantagens. Pois é. Para vocês terem uma ideia, gente, sobre as imagens, a gente teve uma polêmica agora com uma foto do Papa Francisco. Ah, pode crer. Olha essa imagem aí, é o Papa vestindo uma jaqueta. Todo fashion. Super branca, né? É. Primeiro, a mudança de visual do pontife se chamou a atenção. Depois foi revelado que, na verdade, se tratava de uma imagem artificial. A iniciativa foi de um artista chamado Pablo Xavier, de Chicago, nos Estados Unidos. E tem que tomar cuidado, agora a gente entra nessa história das fake news, porque, imagina, se eles conseguem vestir o Papa desse jeito, imagina o que eles podem fazer. Pode criar de qualquer coisa, é isso? Qualquer coisa. E como dá para ver na imagem, né, é muito difícil distinguir da realidade. Essa foto parece ser real. Tem até, Ana Maria, gente pedindo agora para banir. É, é. Pois é, é inacreditável, né? É. Mas, ao mesmo tempo, altera a imagem do Papa, né? Porque o Papa representa austeridade. Nunca vestido de um negócio. Exatamente, né? E o Papa é Francisco, né? São Francisco de Assis é representante da humildade, da pobreza. Então, você vê que uma foto dessa parece inocente, mas acaba alterando a imagem do Papa. Então, tem gente que está pedindo para banir inteligência artificial da eleição. Então, acha que, até a gente entender direito como ela funciona, não se deveria usar esse tipo de tecnologia no ciclo eleitoral. Essa conversa agora está acontecendo nos Estados Unidos, porque vai ter eleição, né, proximamente. E aí, a conversa é, ó, vamos dar uma moratória aqui, fazer uma suspensão até a gente entender as consequências. Mas, como dá para ver, o impacto é muito grande, né? Diz que a inteligência artificial também usa a voz das pessoas, por exemplo. Sim. Reconhece a minha voz e aí clona essa voz. Isso. E aí, pode ligar para as pessoas e usar a minha voz para passar golpe, pedir dinheiro. Sim. Quer dizer, a pessoa pensa que está falando comigo, mas não está. Exatamente. Outra possibilidade hoje é você clonar a voz de uma pessoa, né? Já tem um monte de serviço na internet que faz isso. E, infelizmente, a gente já tem que conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, para que eles fiquem espertos. Porque antes, né, quando você queria confirmar alguma coisa... Você ligava. Ou mandava um áudio, né? É. Agora, já existe a possibilidade da pessoa fazer um áudio com a sua voz. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente está entrando num mundo desconhecido. Isso é uma novidade. E aí, nesse caso aí, fala, eu estou aqui com o seu filho, estou aqui com não sei o quê. E aí, clonou a voz e o filho fala como se fosse... Ele fala como se fosse o filho. É isso que... Fala. É um instrumento que tem dentro do... São serviços da internet que você vai lá, você coloca uma quantidade grande da voz da pessoa nesse serviço e, de repente, a inteligência artificial consegue reproduzir aquela voz. Então, você digita um texto e fala, oi, bom dia, aqui é a Ana Maria Braga ou aqui é o Ronaldo e ele consegue falar exatamente com o seu timbre, com a sua voz. Então, isso é uma questão... Que perigo. Pois é, perigosíssimo. Hoje, obviamente, espera-se que a pessoa tenha o consentimento dela para criar uma voz fantasma, né? Mas a verdade que a gente sabe é que não vai ser fácil de segurar isso. E até para a música tem tido impacto. Por quê? Porque tem música hoje sendo feita com a voz de determinados artistas sem autorização deles. Olha! Então, é quase inacreditável isso. Gente do céu! Pois é. E na eleição, como é que pode ser usado isso? Por exemplo, fake news, né? Você usar, por exemplo, uma imagem falsa de um candidato, colocar ele para falar uma coisa que ele não falou. Então, tem inúmeras possibilidades de uso que a gente ainda nem imagina que podem acontecer. Por isso que tem gente pedindo para banir a inteligência artificial até a gente entender os limites e, quem sabe, até aprovar uma legislação, né? Para dar conta dessa tecnologia tão poderosa. Já botaram até outras pessoas apresentando o Jornal Nacional no lugar do Bune. Pois é. Está vendo, Loro? E se colocar um Loro José, né? Pois é. Criado por inteligência artificial. Vai ser possível isso? Vai, né? Então, a gente tem que pensar sobre essa questão. A gente tem mais uma imagem fake. O fotógrafo Pedro Garcia criou uma imagem como se fosse um carnaval de rua. Ele misturou temas, fez experimentos com referências de artistas que admira. Ele acredita que as imagens ficam tão realistas porque a ferramenta busca conteúdo em tudo que já foi feito e publicado. E tem muita imagem na internet sobre o carnaval no Rio, né? Tem algum jeito da gente, alguma dica de a gente reconhecer que a imagem foi produzida por uma inteligência artificial? Então, tecnicamente hoje é cada vez mais difícil. Então, cabe bom senso, né? Tudo que a gente encontrar hoje tem que desconfiar, tem que pesquisar. Não dá para aceitar mais qualquer imagem, qualquer informação que a gente recebe. Então, quando acontecer alguma coisa, até mensagem assim de amigos e familiares, é bom até fazer uma videochamada com a pessoa, né? Antes bastava ligar, agora já está um pouquinho mais complicado. Liga para a pessoa por vídeo, certifica, pesquisa, né? Vai fazer pesquisa na internet, olha as fontes jornalísticas. Tudo isso vai ser cada vez mais importante porque tudo pode ser falsificado, né? Então, é uma tecnologia tão poderosa que permite falsificar a própria realidade. Esse que eu acho que é o ponto principal. Tem também umas imagens feitas pelo urbanista Washington Fajardo. Sim. Que mostram o Rio de Janeiro como uma cidade tomada de parquinhos para criança. Já pensou? Criançado ia se divertir muito. Essa imagem é legal. Fajardo é um grande urbanista brasileiro. E ele imaginou que tal a gente construir parquinhos, né? Em toda a cidade do Rio de Janeiro. Ele pediu para uma inteligência artificial criar, né? E ficou essas imagens. Olha só que bacana. Essas aí eu gosto muito. Que bom barato isso aí, olha. Tem um lado bom também. Tem, tem. Tem o lado bom. Nós estamos falando dos perigos, né? A gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta eu vou pedir uma receita, por exemplo, né? Para o chat GPT. E o Ronaldo vai responder perguntas que estão chegando agora pela internet, né? Agora são 11 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. E eu vou para o intervalo com uma imagem simbólica. O Cristo Redentor apagado ontem em solidariedade ao jogador Vini Júnior. A imagem que fala mais do que mil palavras, né? 25 graus no Rio de Janeiro e eu volto já. Bom, eu estou recebendo o Ronaldo Lemos aqui. E a Bia contou uma história para a gente na internet. Que diz que a inteligência artificial ajudou em uma coisa específica. clonou a voz do pai dela, que morreu há 3 anos. E que ela disse que amava muito o pai. E deixou ela muito emotiva, emocionada e tal. Parabéns por algo que consegui na minha carreira de vida. Nunca chorei tanto. Ele dando os parabéns para ela. Quer dizer, pode ser usado também, né? Para o bem e faz sentido. Para coisas humanas, né? Você vê. É um uso emocional e tal. Então, eu acho que isso que é importante. A gente ter leis que permitam que a inteligência artificial seja usada sempre colocando o ser humano em primeiro lugar. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem no mundo hoje. Tem mais uma pergunta da Rose Graça. Ela quer saber. Ronaldo, já nos deparamos com filmes nos mostrando robôs. O pessoal da cozinha também está perguntando isso. Robôs com sentimentos e relacionamentos próprios. Estamos próximos desse momento, você acha? Olha, eu acho que não. Eu ainda acho que a gente tem uma ferramenta muito poderosa. A gente tem que olhar para essa tecnologia como uma ferramenta. Então, tudo isso, a resposta vai depender da gente. A gente que tem que decidir como sociedade democrática que somos, inclusive aqui no Brasil, o que a gente quer da inteligência artificial. Quem é que rege as leis para isso? Olha, então, a proposta hoje é se criar também uma agência internacional de inteligência artificial. Hoje não existe, tá? Mas, por exemplo, para a energia nuclear, já existe uma agência internacional. Então, a ideia seria criar uma da mesma forma para a inteligência artificial. No Brasil, tem um projeto de lei que está no Congresso, não foi aprovado ainda, mas está em discussão. E a ideia é o Brasil também ter algum tipo de regulamentação. Todo o país hoje, Ana Maria, está pensando em como regular a inteligência artificial. Quem saiu na frente foi a China, ele já tem uma legislação própria, mas a Europa está fazendo a mesma coisa e os Estados Unidos também estão começando a debater. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é, vai depender da gente. Somos nós, humanos, que temos que decidir o que a gente quer da inteligência artificial. E a gente depende das leis, né? Óbvio, a lei, eu sou advogado e pratico, a lei é essencial. E o desafio é duplo. Um é você proteger as pessoas e o outro é permitir usos benéficos, inclusive para gerar emprego, desenvolvimento social, gerar prosperidade. Isso eu acho que é importante. Agora, para ter isso, a gente tem que seguir um caminho muito bem pensado. Pergunta do José Nascimento Júnior. Essa tecnologia gera plágio? Ou gera muito plágio. Mas assim, plágio no sentido de, ela não copia exatamente o que está na internet, mas ela permite um aluno, por exemplo, entregar um trabalho que não foi feito por ele. O professor passa lá um trabalho, a pessoa vai no chat de EPT e o trabalho é feito pela inteligência artificial. Então, isso é possível de acontecer. Mas é um outro tipo de plágio. E o professor não tem jeito de descobrir. Cada vez mais difícil. É muito complicado. Agora, falar com os professores aí, o Ronaldo estava me dizendo, ele é professor também, ele estava me dizendo que usou ao contrário. Ele deu uma prova para os alunos e disse que era para eles usarem o chat de EPT, porque o importante, no caso, é saber se ele sabia fazer a pergunta, porque ele disse que cada vez mais fazer a pergunta está ficando mais importante do que a resposta. Exatamente. Esse semestre passado eu fiz um experimento, eu obriguei os alunos a usar o chat de EPT e eu dei a avaliação pelo tipo de pergunta que eles faziam para gerar a resposta. Então, a pergunta hoje, né, Loro, vai ser cada vez mais importante. A gente aprender a perguntar, a fazer perguntas certas, vai ser mais importante do que conseguir a resposta, entendeu? Então, até surgiu profissão nova, que é engenheiro de pergunta para inteligência artificial. Nos Estados Unidos, está pagando até 200 mil dólares por ano para esse tipo de profissão. Vamos nos candidatos. Eu vou me especializar nesse negócio aí, rapaz, está pagando bem. Então, eu já estou empurrando os meus alunos nessa direção, assim. Muito bom. É o futuro. O Fábio Barros perguntou, como fazer para usar o chat? O chat, temos que assinar algum serviço? Pode ser adquirido grátis? Como é que funciona? Então, hoje tem que fazer uma assinatura, né, mas tem alguns buscadores da internet, né, um específico, que se você usa ele, ele já está embarcando o chat EPT. Então, aí dá para usar de graça. Mas se quiser usar o original, aí tem que pagar hoje uma assinatura. Mas a verdade é, daqui a pouco, quando a gente estiver digitando lá no programa de texto, ou fazendo uma planilha, o chat EPT já vai estar ali do lado, funcionando como uma espécie de copiloto mesmo. Então, vai ser meio que chegar e a gente não vai nem perceber. A gente botou o chat EPT aqui, para a gente fazer um teste aqui no telão, para ver, eu vou fazer a pergunta e ele vai me dar a resposta ali. Primeira pergunta do louro, como é que é, louro? Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, deixa eu pensar um pouco. Três receitas de omelete, hein? Quero ver. Ué, a sua pergunta era outra, essa era a minha. Essa era a sua? Vamos lá. Ah, maravilha, então. Três, três, vamos lá. Três receitas de omelete, quero saber. Esse. E já vamos preparar o pessoal em casa, porque às vezes dá errado, tá, pessoal? Ah, isso é bom saber. Coloca, ele trava, não dá a resposta certa. Ah, é? Omelete. Vamos lá. Três receitas de omelete. Vamos ver, vamos ver o que ele manda aí para a gente. Tá pensando? Engasgou? Tá pensando, tá pensando. Mandei a mensagem. Talvez tenha que diminuir esse teclado que tá na tela. É? É, porque eu acho que o teclado talvez tá tampando o lugar onde ele escreveu a resposta. Uhum. Pode ser. Ó. Como é que diminui esse teclado aí, meu povo? Deixa eu ver se eu consigo. Então eu tô espelhando esse. Ajuda a nós aí, Ronaldão. Vamos lá. Primeira vez. Ó, apareceu agora. Olha lá. Ah, olha lá. Ó, ele ainda tá redigindo aqui. Tá espagando. Ah, ele ainda tá redigindo. É. Olha lá, gente. Ah, isso, olha, ele dá com detalhes, mano. Aqui é só azeite. Olha, você já adiciona espinafre, picado na frigideira. Olha as impressões todas. Cozinha o omelete por cerca de 3, 4 minutos. Cogumelos e cebolinhas. Caprichou. Ingrediente. Olha, cogumelos e cebolinha é bom. Olha isso, Ana Maria. Olha, você pode fazer tudo, Louros, né? Que beleza. E ó, deu as três receitas. Vou até passar aqui pra cima, ó. Ah. Porque, ó, o omelete 1. Aqui estão as três receitas. O omelete, queijo e tomate. Aí depois deu... O omelete 2. Tá indo embora aqui. Agora quero fazer pergunta. Acho que eu atrapalhei. Posso fazer, posso fazer, posso fazer. Escreve aí. Escreve aí pra mim, Ronaldo. Vamos lá, escreva aí, Louros. Como é que eu posso aumentar o meu salário sem trabalhar muito? Vou colocar como aumentar o salário... Sem trabalhar muito. Sem trabalhar muito. Essa aí eu quero saber a galera do estúdio todo aqui, né, galera? Essa pergunta é boa, hein, Louros? Vamos ver. Você acha que todo mundo quer saber. Vamos lá. Vamos ver se não vai travar a inteligência artificial. Acho que não. Ó, a primeira coisa que ele tá te sugerindo, Louros, é você negociar um aumento. Boa. Boa conversa. Você vai trabalhar o mesmo e vai ganhar mais. Até é boa essa... O profissional vai alcançar o aumento, vai ajudar a aumentar a sua renda. Negocie um aumento. Negocie um aumento. Segunda dica, invista em seu desenvolvimento profissional. Olha lá. Pode matricular no meu curso lá, tá bom? Opa, fechou. Fazer uma graduação, né? Exatamente. Aí busque promoções. Busque promoções ou oportunidades internas. Ah, pode crer. Fica atento dentro da empresa que você trabalha, as oportunidades. Exatamente. Desenvolva habilidades complementares. Ó, pode aprender um idioma, dá aula de violão, ioga. Fontes adicionais de renda também. Bom, então, vai trabalhar fora, não é sem trabalhar, né? Pois é, mãe. Eu queria ver se não dava pra trabalhar e o salário aumentar. Como é que é? Em outras palavras, nem a inteligência artificial sabe como fazer pra ganhar dinheiro sem trabalhar. É ganhar dinheiro sem trabalhar. A princípio vai evoluir muito aí, ô, CHPT. Vamos lá. Quero ver. A gente tem perguntas de meninas curtindo a entrevista da gente. E querendo saber se a inteligência artificial pode criar outros Ronaldos Lemus. Ó, aí sim. Tomara, porque aí é outra dica. Eu fico em casa, meu avatar vem aqui, tô de boa, fico lá assistindo o programa, tá? Tá fazendo sucesso aí, produção. Ó, eu acho que não é muito pra isso que elas querem não, mas tudo bem. Eu acho que o rolê era outro aí. É, o pessoal tá espertinho. Ai, Ronaldo. Mas obrigada, viu? Parabéns. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo novamente aqui. Muito obrigado. A cada pergunta que a gente tiver aqui, a gente vai te amolar, tá bom? Pode amolar, não tem problema nenhum. Obrigadíssimo. Valeu, Ronaldo. Valeu, Loro. Obrigadíssimo. Tchau, bujú. Falou.